Vamos sair do espécie. É, vamos sair do espécie. Assim, meio de lado, não. Olha, olha, olha o caminho. Na lente? Você tá falando isso. Vamos pegar a lente. Agora chega um pouquinho pra frente, encosta como se tiver. Isso! Agora você olha aqui na lente, ó. Silas, tem que sair daí. Silas, se ela fosse um pouquinho alto, tá? Tá desfocando um pouquinho, né? Deixa eu ver. Como é que tá o cabelarinho? Tá, não. Aqui tá legal. Pô, faz uma delas olhando aqui, sem ser no espelho, porque ele tá pegando o ninho lá atrás. Faz as que deseja. Não, mas ele tá desfocado, né? Parece que ela tá dentro de um quadro aqui. Se você for olhar. Olha na lente agora, velho. Olha na lente aqui, na lente. Aqui, velho, na lente. Isso! Tja bem, né? Tja bem. Tja bem. Tja bem.